Às vésperas da eleição que escolherá o novo presidente do Senado, a disputa para o cargo está acirrada entre dois principais candidatos. O atual presidente e candidato à reeleição, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, e o senador Rogério Marinho, do PL, do Rio Grande do Norte. Pacheco possui o maior número de votos, mas o apoio a Marinho, candidato do PL, vem crescendo nos últimos dias. O pleito acontece nesta quarta-feira, dia 1º. Para vencer, o candidato precisa de pelo menos 41 votos favoráveis. Sem ninguém atingir esse número, a votação então vai para o segundo turno. Também disputa o cargo o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará. Pacheco possui o apoio de senadores da base do governo Lula e de partidos de centro, Enquanto Rogério Marinho, ex-ministro e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, deverá contar com os votos da oposição. O PT tem nove votos, o PDT tem três, que soma 12 congressistas, que já confirmaram estar do lado do presidente do Senado. As principais apostas de Marinho são votos de bancadas divididas, como as do União Brasil, que tem dez senadores, Podemos, que tem cinco, e o PSDB, três. Dentro do União Brasil, Marinho deve levar ao menos quatro votos. Neste sábado, a bancada do PSDB, partido de Pacheco, se tornou a maior do Senado, com 14 senadores, devido à filiação de Mara Gabrilli, de São Paulo, que saiu do PSDB. O posto antes era ocupado pelo PL de Marinho, partido que elegeu mais senadores, e que agora é a segunda maior bancada, formada por 13 parlamentares. No entanto, apesar de liderar em número de senadores, o PSDB ainda não divulgou apoio público a Pacheco, que não é consenso entre todos os colegas de legenda. Nesta sexta-feira, dia 27, a bancada se reuniu, mas não referendou publicamente o nome do mineiro. Uma parte do PSDB quer que o partido assuma mais cargos e está descontente com a influência de Davi Alcolumbre, do União Brasil, na gestão de Pacheco. Olha, temos um balanço aqui da divisão dos partidos. O PSDB, que tem 14 senadores, que são da base aí de Pacheco. O MDB, que tem 10 senadores, o PT tem 9 senadores, o PDT tem 3 senadores e o PSDB 2 senadores. Cidadania 1 e o Rede também, a Rede tem 1, que já declararam apoio a Pacheco. Agora, os que declararam a Marinho, é o PL, que tem 13 senadores, PP 6, Republicanos 4. Ainda não se posicionaram a União Brasil, que tem 10 senadores, Podemos com 5 e o PSDB, que tem 3 senadores. Legenda Adriana Zanotto